Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, dezenove de setembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvinte, não esqueça, invoque ao Senhor. Dependa deste nome, porque só nesse nome, se eu e vocês continuar dependendo, com certeza, nós vamos chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãos, invoque. Ao invocar, com certeza, o Senhor nos dá paz. Louvado Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos essa tocha acesa dentro do nosso coração, queimando, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede pra mim e vocês leiam. Isaías trinta, do dezoito ao trinta e dois, vinte. Galatas, cinco, dezesseis ao vinte e seis. Salmos sessenta e três e provérbios vinte e três, versículo vinte e dois. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia, que com certeza, esse versículo vai fazer a diferença hoje, na sua vida, aonde vocês estiverem. Amém? Louvado a Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, Deus tem falado aos nossos corações, aí podemos sim, ler o alimento diário. Alimento diário, que todos os dias nos traz essas pepitas. Alimento diário, o volume é o seis, cuja série é, então virá o fim. Ouçam novamente, então virá o fim. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos avançar na palavra profética. O título geral é, a vinda do senhor, o senhor está às portas. Ó senhor Jesus, escrito pelo nosso querido irmão Pedro Drone, o irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra e que nós, como seu irmão, podemos também seguir ao Cordeiro, aonde ele for. E nós começamos hoje a segunda feira, é a segunda semana, o título geral da semana vai ser, o sinal do final dos tempos. Senhor Jesus, que segunda-feira, bastante versículos que já lemos, mas é bom reler novamente, ler coração também já lemos, né? Que Mateus treze, do três ao quatro, versículo que diz pra mim vocês, falando sobre o semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Portanto, amados irmãos, amados irmãs, esse semeador, nós sabemos que é o senhor. E aqui são sete parágrafos, né? Sete parágrafos cheios de luz, os pepitas bem desfrutáveis, e o título de hoje é, a missão de Cristo é, não foi não, viu gente? É nossa missão. Portanto, aqui tá muito clara a leitura, o que que o senhor vem fazer aqui na terra? Já diz, no início já diz tudo, ele vem semear. É que diz, a mensagem dessa semana é intitulada, o sinal do final dos tempos. Nela, decorreremos sobre o fato de Jesus vir à terra com a missão de semear vida no coração das pessoas para edificar a igreja. Então, essa missão é nossa também. Semear vida nos corações das pessoas. É isso que eu e vocês devemos fazer todos os dias. Não perder oportunidade de salvar vida. Colocar essa semente de vida dentro do coração das pessoas. Agora, para isso precisa, eu e vocês, estar conectado ao nosso senhor. Seu foco estava totalmente posto à vontade do pai. Isso aqui, eu e vocês devem fazer também. Fazer a vontade do pai, que consiste em preparar a noiva para o seu filho. Ó, Senhor Jesus, para isso, ele conta com os trabalhadores da última hora, que são pessoas humildes, como o jumentinho, que ele usou para entrar em Jerusalém. Então, aqui já diz tudo. Precisamos ser este jumentinho que o senhor usou ali para entrar em Jerusalém. Eu e vocês precisamos ser este jumentinho, para que o senhor possa contar conosco na sua entrada ao reino. Louvado seja Deus. Portanto, não devemos perder tempo, amados e amados irmãos e ouvintes, correndo atrás de nossos próprios sonhos, mas seguir o exemplo do senhor Jesus e sacrificar aquilo que julgamos importante em prol da concretização da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos e amados irmãs, não vamos perder mais tempo. Vamos fazer a vontade do pai. Veremos que as usais de Mateus vinte e três constituem sérias advertências às pessoas que ainda não conseguem ver coisas como Deus as vê. Isso pode estar acontecendo com muitos de nós. Não estamos vendo as coisas de Deus. E a Bíblia é clara, as coisas de Deus, ela é vista e discernida no Espírito. Por isso que eu e vocês precisamos estar existindo o Espírito. Por fim, teremos uma visão panorâmica de como estava o povo de Israel durante a vinda de Jesus, a ponto de ter se abandonar por ele, abandonar por ele. Contudo, o senhor ama Israel e o redimirá no final desta era. Os remanescentes serão salvos. Vocês sabem disso, já que já leram. Senhor Jesus. Aqui tem muitos pontos importantes, ele diz assim, olha, dando prosseguimento do assunto abordado anteriormente, vamos concluir o capítulo vinte e de Mateus, fazendo uma breve revisão a partir do capítulo dezenove. consideramos muito equivocativo ter sido Mateus que escreveu esse evangelho com revelações maravilhosas, realmente. Acerca do reino dos céus. Ele era o que? Um dos doze discípulos de Jesus e tinha a finalidade, a afinidade, aliás, com o governo humano da época. Pois era o que Mateus? Ele era um publicano e sua profissão, amados, era cobrar imposto para os romanos. Senhor Jesus, pra você ver que pra Deus não há excepção de pessoas. Mateus, sendo um cobrador de imposto, o senhor com certeza ganhou e vocês sabem, já leram o coração completamente de Mateus. Por isso que Deus tá falando aos nossos corações, pra que eu e vocês possamos cumprir essa mesma missão do nosso senhor. Louvado seja Deus. Aí aqui tem um, ó senhor José, eu vou aqui pra o três, que ele dizia, é muito importante. Os capítulos de um, os capítulos de um a quinze de Mateus mostram-nos que este mundo jaz numa lei, não é verdade? O inimigo de Deus tomou conta da terra, usurpando-a por meio dos governos humanos. Tá muito claro, nós estamos vendo isso ao vivo. Por isso, ela se tornou um caos. Razão pela qual muitas pessoas vivem em meio a tanta corrupção, angústia, sofrimento e cansaço. É verdade. Amados, o sofrimento é tanto que Jesus, quando veio como rei do reino dos céus, viu as multidões aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Então, o nosso senhor foi o primeiro a ver as pessoas aflitas, quando ele tava exausta. Foi o que ele fez? Com certeza, ele se compadeceu dessas pessoas. Então, trazendo pra nós hoje, se eu e vocês queremos seguir o senhor, precisamos, amados irmãos e amadas irmãs, se compadecer daquelas pessoas que estão aflitas, exausta e cativa a satanás e nós ir lámos e buscarmos pra trazer pra hospedaria, pra que possa ser cuidada e com certeza também, quando elas realmente ficarem fortalecidas no senhor, pode cuidar também de outras pessoas. Louvado seja Deus. Aí ele diz, sofrimento é tanto que Jesus, quando veio, veja essa frase aqui, quando veio, vou repetindo, como reino do reino do céu, viu as multidões aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Amados, além de aflição exausta, ele viu também muitos enfermos. Ó, senhor Jesus, vocês sabem, né? O senhor curou os enfermos todos. Jesus veio então para curá-los. Ó, senhor Jesus, graças a Deus. Nós também estávamos nesse meio de enfermos e o senhor, graças a Deus, ele nos curou, ainda está nos curando, né? Assim, amados, hoje a situação não é diferente, o cenário não mudou, nas ruas veem-se muitas pessoas desesperadas e aflitas, em meios a muitos sofrimentos, só o que nós estamos vendo hoje, né gente? Então, tão cansada que não sabe para onde ir, nem conhece o sentido da existência. Amados, irmãos, precisam que elas, que alguém os oriente a fim de encontrar um rumo para a vida. Graças a Deus, o reino do reino dos céus chegou à terra para estabelecer seu reino. Hoje, a realidade desse reino é a igreja. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nós temos a realidade do reino de Deus. Por isso que eu e vocês precisamos ir e tirar essas pessoas desse sofrimento através da palavra de Deus, que a palavra de Deus tem poder. Louvado-te a Deus. E aqui ele diz o seguinte, uma frase bem desfrutando. Hoje continuaremos a fazer esse trabalho. Saímos às ruas para tirar as pessoas do império da e trazê-las para a igreja. Então, essa é uma incumbência que Deus nos deu através do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, eu e vocês temos que ser esses irmãos e irmãs que traz pessoas para o reino de Deus. Aí eu vou ler o fim que ele diz o seguinte, portanto, amado leitor, essa frase aqui é bem desfrutante, no fim mesmo ele diz, portanto, amado leitor, não tenha medo, não fique intimidado com os ataques de satanás, pois o Senhor cuida de seus guerreiros da última hora, o final espetacular, cheio de luz. Vou repetir novamente que vale a pena. Portanto, amado leitor, não tenha medo, não fique intimidado, intimidado com os ataques de satanás, pois o Senhor cuida de seus guerreiros da última hora. Portanto, os guerreiros da última hora, se sabe que somos nós da igreja. Por isso, todos aqueles que realmente confessem o Senhor como Senhor e seu Salvador, esses são guerreiros. Então, vamos atacar o território de satanás e tirar as pessoas, cativa ele e trazer para a luz de Deus. Louvados já Deus, que o Senhor seja com o espírito de cada irmão e cada irmã. E nessa manhã, possa sair também buscar pessoas para o reino de Deus. E lembrando, hoje à noite tem a revisão da palavra profética da conferência lá na instância. Louvados a Deus. E todos vocês aqui de Palmeira dos Índios estão convidados a ouvir esta palavra cheia de luz, que nos dá poder de trazer pessoas para o reino de Deus. Amém? Louvados a Deus. Não esqueça, hoje à noitinha, sete da noite. Sim, Jesus é o Senhor.